Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. Olha gente, o vídeo é informativo. Eu sou inscrito na lista de Insight do N26, mas eu não fui chamado. O N26 chamou duas mil pessoas. Claro que teve muita gente que se inscreveu para ser Insight, para testar o aplicativo. Então já tem gente testando o aplicativo, as duas mil pessoas completou. Eu não sei como foi o critério, talvez os que estavam na lista primeiro, né? A gente sabe que cuidar de dinheiro é um porre. E é por isso que, real, oficial, estamos chegando para mudar isso. De vez, sabemos que demorou um pouco, mas vai valer a pena. Usamos esse tempo para pensar algo novo, que vai criar um novo jeito de lidar com o dinheiro. Segue um fio. Aí, quem quiser entrar na lista de espera, né? A primeira financeira do Brasil, aí vai falando sobre ele, né? Já começou. Mais humana, prática e coletiva. Aí você vai bem tentando pegar aquela linha do Nubank. Feito porque já tem confiança e experiência global, os países que ele está, né? Estados Unidos, Europa, vários locais, né? Em breve, você vai pensar como eu vivia sem isso antes. Eles querem muito fazer aquela linha do Nubank, né? Aí já tem duas mil pessoas usando para ensaios, né? Tá aqui, ó. Aqui é o local onde os ensaios falam, né? Entra aqui e dá as sugestões. E a pessoa vai e entra e envia as suas sugestões. Eu me inscrevi no Insight, mas não fui contemplado. Porque eu sei que é muita gente, né? Tinha muita gente... Escrita, né? Para ser Insight, tá? Aqui, nós estamos chegando agora. Para ver, agora é só esperar aqui breve, breve. Aí sai o Beta Breve. Breve eles liberam o aplicativo. Primeiro, eu estou testando com algumas pessoas. Vamos ver aqui no Brasil quantas pessoas têm contas abertas. Agora, pelo que eu percebi, eles não têm cartão de crédito. Pelo que eu percebi. Pelo que eu percebi, é uma conta que eles vão disponibilizar. Eu acho que se só for uma conta, eles vão ter um pouco de dificuldade. Porque os outros bancos digital que estão no Brasil, todos eles têm conta mais cartão de crédito, né? Os bancos que tinham só conta, não se saem muito bem. Porque o brasileiro quer crédito, quer cartão de crédito. Então, vamos ver, né? Mas se eles ficassem só com conta, eles vão ter dificuldade, viu? Porque aqui tem bancos digitais muito fortes, tipo Nubank, C6, Will, Banco Pan, Banco Original, Banco Inter, que é um monstro. Eles vão ter dificuldade, BTG+, se eu fosse dizer aqui, a lista é enorme. Todos esses que eu disse, tem cartão de crédito junto. O OpsiCred. Olha, eles vão ter que lutar muito, viu? Se eles ficassem só com a conta, eu não sei não. Talvez a experiência deles seja diferente da experiência que eles têm na Europa e nos Estados Unidos. Porque aqui, realmente, o público aqui valoriza muito o cartão de crédito. Então, mas vamos ver, né? Vamos ver quando sair o beta para ver o que está acontecendo. Mas se for só a conta, eles não vão ter um êxito muito grande, não. Porque tem muita conta no Brasil. Aqui no Brasil tem muito banco digital. E eu não falei outros, porque na Play Store tem muitos. Eu só falei os mais famosos, né? Os que eu falei são alguns, mas os mais famosos, que já tem muito cliente. Porque, na verdade, tem muito mais do que esses que eu falei. E tem outros que não são tão famosos. Pois é, gente. Isso é só um aviso. Aguarda aí que, breve, breve, o aplicativo, se você quiser entrar na lista, né? Já para quando o aplicativo sair beta, você já começar. Está aqui a lista. Se você tiver curiosidade, né? De testar também. E vamos em frente para ver o que vai acontecendo. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser. Alguma máquina da PagBank. É só se inscrever e clicar no link que eu deixo no canal. E executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. E Moderninha X também. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Mercado Pago. Com câmera PagBank. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos. Que compram as máquinas do PagSeguro no meu canal. Inclusive está lá o PagFone também. Eu também deixo o link do Mercado Pago. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Essa é do Mercado Pago. Lá nesse link. São quatro máquinas do Mercado Pago. Lembrando também. Que eu nem falei neles. Mas todos os dois também tem conta. Tá? O PagSeguro tem uma conta muito boa. Que é digital também. Pode ser de empresa e fixa. E pessoa física. E o Mercado Pago também tem a conta deles. Que é monstruosa. Com cartão de crédito. Também. E necessariamente. Para você ter a conta nesses dois bancos. Não precisa você ter máquina não. Também você pode ter a conta sem ter máquina de cartão. É bem interessante. As contas deles são ótimas. Adoro a conta dos dois. Principalmente. Em matéria do que oferece. Até porque eu tenho um cartão de crédito. Lá no Mercado Pago. Eu gosto muito. Porque eu tenho um cartão de crédito. E é bem interessante. E do PagSeguro eu gosto da inovação. Da inovação das máquinas. Então é isso aí. Tchau, tchau. Comente. Tamo junto. Embaixo do vídeo tem uma palavra vermelha. Inscreva-se no canal. Aí você vai lá. Clica no nome vermelho. Se inscreve. E clica no sininho. Aparece três sininhos. Aí você clica no primeiro de cima. Que é para receber as notificações dos vídeos que eu posto. Tchau, tchau. E vamos ver. O que vai acontecer com o N26. Agora. Se ele foi só uma conta corrente. Eles demoraram muito para se instalar no Brasil. Eu acho que eles não vão ter tanto êxito. Quanto eles esperam. Até porque. Tem muita conta digital. A competição realmente aqui no nosso país é grande. Tchau, tchau. Comenta aí.